Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo Mas estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal, tá bom? Hoje eu estou aqui com o Carioca, da família Carioca aqui O irmão Nelson dirigindo Mineiro é ali atrás, ali ó, beleza? E hoje a nossa aventura a gente vai ser no Periqui, tá? O dia hoje promete, parece fazer um dia maravilhoso hoje E vamos dar um pulinho aqui no Periqui, para a gente fazer uma pescaria aqui Vou estar mostrando para vocês, tá bom? Nossa aventura de hoje E o peixe que a gente pegar aqui, a gente já mostra para vocês, tá bom? Desde já, gente, quero pedir para vocês aí, ó Vai deixando um like se vocês gostar do vídeo aí, tá? Compartilha com os amigos, viu? Ative o sininho E ajuda o nosso canal aí, gente Fica mais relevante aí para o público Vamos mandar para mais pessoas, tá bom? Então, simbora Vamos para o vídeo aí Até daqui a pouco Bom dia, galera Acabamos de chegar aqui no Periqui Ó, o dia está amanhecendo O sol está espontano Ó Já tem gente saindo com o barquinho ali para ir pescar, ó Já estamos aqui, ó Primeiro eu fui ali na peixaria Para ver se tem camarão Carioca está aquele alô aí Carioca já despertou e hoje estamos prontos Bom dia, rapaziada E aí, Carioca? Vamos catar as bicudas hoje Tá certo aí Isso aí, galera Os tubarão Isso aí Vamos botar pocano hoje, hein? Hoje vai... Está prometendo que vai dar certo O Irmão Nelson está ali Está procurando um barqueiro É E tem tudo para dar certo hoje na pescaria Viu, gente? Ó Tem um pequeno pier ali Os barquinhos tudo atracados Ó Show de bola, viu? É hoje É hoje É hoje Show Esse aqui é o nosso barqueiro Feijão A galera está tudo aqui Bastante gente aqui Querem pescar aqui, ó Esperamos os barquinhos Para poder embarcar Ali na frente tem um pessoal Já limpando o peixe ali Vamos descarregar agora Vamos descarregar para dentro do barco Beleza? Vamos molhar tudo aqui, né? Show de bola E aí, galera Ó Pedraria Parcamos no barquinho aqui já Estamos indo em direção ao barco Para a gente pescar Top demais, hein? É, galera Daquela louca Que é o novo rei do mato aí, ó Aê, rapaz Aí, ó Nosso barqueiro aí O pessoal está levando a gente E vamos para a pescaria, gente Hoje está prometendo, viu? Se Deus quiser vai dar tudo certo É isso aí É isso aí, gente, ó Olha o Enjoy ali, ó O barco Enjoy Do cantinho do pescador Está se preparando ali, ó A galera embarcou Ó Ó o solzinho aqui saiu Vamos para cima Vamos para cima Olha o sol, gente Apareceu Top, top, hein? É isso aí É isso aí Vamos para frente Nosso barco vai ser aquilo ali Vamos 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 E aí galera, esse é o nosso parquinho Parque pequeno, quatro pessoas É o nosso parquinho da pescaria Vou mostrar pra vocês um pouquinho o bar Esse é o cabinho Tá dormindo já É uma branca de neve neve É uma caça que fazia E aí, e aí Feijão, como é que tá indo aí? Tranquilo? A gente tá indo pra onde aí A linha dos navios? Esse sonorzinho aí funciona ou não? Não, pra pegar não Pra pegar não? É, não querendo não Já tá babando aqui o feijão, ó Ele que dorme aqui, eu vou passar um peixe na boca dele Galeria, tá cansado É, claro Isso aí, garoto Vamos nós, vamos nós Garoto, é mais Galeria, a minha família já preparou as varas Vou deixar três varas preparadas ali também É, galera, estamos navegando, hein? Estamos navegando aqui Olha o irmão Nelson aqui, ó Saí, campeão Água, só água Olha só uma lua, olha o soldado A linha dos navios tá ali atrás Carioca Esse peixe é bom Carioca acabou de pegar um peixe bom aqui, viu? Fale pra você não dormir Show de bola Carioca aqui, gente, é o seguinte É o único cara que desfruta totalmente da pescaria Ele pesca, ele dorme, ele bebe E ainda pega peixe, ainda Peixe de boia? Uma cobra? Ih, rapaz É o primeiro peixe do Carioca Ele pegou logo o que, gente? Adivinha Vamos ver o que vai sair da água ali O pessoal tá chutando que é uma cobra, né? Uma enguia Fugiu? Eita É isso aí, gente O peixe fugiu Até daqui a pouco Vamos levar pra cá, galera Vamos levar pra cá Olha o que vai sair 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 da deitada ali Olha o que vai sair da frente aí Uma casa dos grandes Aí, gente Saiu um baga aqui agora Bitelo, viu? Grandão Olha Olha o tamanho do bicho Eita Feijão Acabou de pegar um baga aqui Isso Grande O que vai sair da sardinha Olha lá O que pegou aqui foi o café Grande Grande, hein? Grande Essa bichinha tá furando Nossa, pô Ela tá abrindo? Tá abrindo Pega o talitinho Outro embaixo do Do colchão ali Pega ali embaixo do colchão Obrigado A gente tá furando, né? Tá, não? Tem outro embaixo do colchão aí Ela tá abrindo ela É, rapaz O bagão O bagão bonito Pegou na Pelézinha de sardinha Aqui é o pequenininho Embaixo do colchão aí Esse colchão é de cima Bem que o cara falou Joga ele em cima Aham Em cima do colchão Embaixo do colchão Aqui em cima Aqui? Sim Levanta ela aí, ó Tem? Onde debaixo Ela é no debaixo Vem Vamos lá, garoto Vamos lá Agora vai Agora foi, hein? Vem na Na buchada do bicho Olha aí, café Vira aí Olha aí Café acabou de pegar um peixe aí Nossa O bagre É o primeiro, viu, gente? Vamos ver se vai sair mais aí Alô? Até daqui a pouco Aliança A visão passando aqui, gente Top, top, top Ó, irmão Acabou de pegar um peixe aqui Que peixe é? Qual tamanho é? É o que? Um bagre Ah, pegou um bagre Olha aí Sobe o bicho O frango Acabou de pegar um bagre Acabou de pegar um bagre aqui Um bagre Bagre amarelo Pegou um bagrezinho amarelo aqui Isso aí, gente Parece que os bichos começaram a encostar aqui agora, hein? É, mas vai encostar mais ainda Vamos ver se vai dar uma melhorada Belê O bagre É Show de bola Aquele é alô, irmão Nelson É o pescador aí Show de bola Isso aqui é bom Mano Nelson acabou de fisgar um peixe aqui no camarão, gente Vamos ver que bicho é esse aqui Acorda, carioca Acorda, carioca Carioca acordou de acordar aqui, ó Nossa, cara Esse tá querendo brigar mesmo Vamos ver que Vamos ver o que que é Isso Olha que bicho é esse Olha, outro bagre amarelo daqui Ele bateu no frango, pô Outro bagre amarelo Olha só o tamanho disso Peraí Olha aí Aí, ó Mais um bagre Ah, no frango só vai dar bagre Não, mas não é um frango Não, mas não é um camarão Não, mas não é um camarão Não, não é um barco só vai dar bagre amarelo É, o Mano Nelson pegou mais um Dá pra tirar aí, né? Show Aí, Mano, vira aí Mais um Show É isso aí, gente Até daqui a pouco Acabou de aparecer um porquinho aqui agora, gente O porquinho começou a aparecer É, vamos Vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui Pra pegar uns porquinhos, né? Vamos lá Até daqui a pouco O Mineiro, ué, acabou de pegar mais um bago aqui, bicho Vai gostar de bago assim em diante, bicho Isso é as carreças daqui, velho Tu é doido Aí, ó Mas vamos lá Vamos mexer de bago aqui o negócio aqui Até daqui a pouco Meu Mano, você acabou de pegar mais um peixe aqui, gente Você prefere um bago amarelo ou bago? Vamos descobrir que peixe é esse aqui Você acha que é o que, Mano Nelson? É outro bago Tá brigando aqui Tá brigando, tá brigando Nenhuma coisa, nem outra, hein? O peixe foi embora Será que é a pouco aí Aí, Mano Nelson, acabou de pegar uma pescada branca aqui, ó Show de bola, hein, bonito, viu? Isso aí, garoto Parabéns Cuidado de pescaria, gente Vem embora Aí, ó E os navios passaram pra trás E os navios passaram pra trás Olha a costeira Final de pescaria Tinha um Terequete Tão voltando um pouquinho já 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 Cateoca, Cateoca foi premiado hoje em baixo Isso é isso, inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos aí Dá uma posta pra gente pro canal aí, tá bom? Boa, até daqui a pouco A galera acabou de chegar da pescaria aqui, ó Tá desembarcando aqui Tem o pessoal embarcando Deixa eu ver os peixes aqui, pessoal Já volto aí Os peixes que o pessoal pegou Vamos tá limpando os peixes ali, ó Deixa eu ver Nossa, só tamanho dos bagares Só bagrão, gente, só bagrão Aqui que o pessoal limpa peixe aqui Um bagares gigantesco Essa coisinha também Essa é pouca coisa Carapalzinho É isso aí Espada Douradinho pequeno Olha só o tamanho dos bagares Rapaz Falou, gente E aí, galera, beleza? Chegando mais no final do vídeo aqui, ó Pescaria aqui no Perequê Pescaria não foi muito boa, né? Não deu muito peixe hoje Mas a gente se divertiu bastante Certo? E é isso aí, gente, ó Peço aí Pra vocês aí Dêem uma força no nosso canal Curtindo e compartilhando aí Deixando o like, tá? Nosso canal fica Em evidência lá pro YouTube, né? E o YouTube mandar pra mais pessoas Bom, a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo, viu? Um abraço Tchau Tchau